Estamos então a bordo deste belíssimo barco, estamos em pleno Douro. Eu só quero, antes de dizer alguma coisa sobre esta nova produção da SICA, eu quero que vocês interiorizem bem e vejam bem esta paisagem que temos à nossa volta. Embarcámos aqui na régua e vamos andar até ao Cais do Pinhão. Eu já tenho aqui alguém que vocês querem muito, querem muito, querem muito, Luciana. Um vizinho da minha vida, do meu coração, Andréia, produção, equipa, amanhã atuí, público querido. Ok, chegou a hora, já sei, vamos lá. Já estás a despir? O que é que estás a fazer? Não é para tirar a roupa? Não, amor, agora vais-me falar da tua personagem e não sei o quê. Fazes parte desta mega produção que ainda tem como nome provisório a cor do destino. Ainda não sabemos o nome definitivo, mas eu quero saber quem vais ser tu, Luciana, no meio de toda esta ação. Olha, eu vou ser a Sandra Moita, com 24 anos. É uma menina órfã de mãe e pai que cresceu numa instituição, aliás, saltou, andou a saltitar de instituições para lares de acolhimento. A falta de referências que ela tem tornou-a numa rapariga muito dura, com ausência de sentimentos, rebelde, malcriada. Portanto, vamos esperar, vamos ter aqui pelo 90 e uma menina... Também, corajosa, com uma certa timidez. E pronto, através de um programa de inserção social, ela foi colocada numa bomba de gasolina. E pronto, as faltas de regras, a falta de regras que ela tem, vai fazer com que hajam certos conflitos com o chefe. Vai dar a geneira, vai dar a geneira, já também, mas vais nos fazer rir. Está num núcleo maravilhoso. Vai estar com a Cristóvia Galhego também, não é? Rita Blanco, Mariana Monteiro, Diana Chave. Olha, falando na Mariana Monteiro, já temos aqui Marianinha. Olá! Estou tão bem aqui que eu tenho de estrelas. Linda de morrer esta miúda. Ao vivo ainda é mais bonita do que na televisão. Bem-vinda à nossa CIC. Muito obrigada. Olha que bom, que alegria. Até já, Luciana. Vai comer, vai comer. Amém.